Ih, P90 Não aguento, eu já falei que não aguento Woutio, respeita o seu patrão, seu bosta Você não vai viajar, vai dormir em casa Vai assistir no YouTube, viado 1x0, é de 3, é de 10 É, mas faz 3 anos que não chegou Opa! Eva! Opa! O gato toma aquele gato Woutio está nervoso, Woutio está sério agora Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Foda-me! 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 Meu amigo, velho Eu não entendi não, mano Foda-me! Foda-me!